Tudo bem? Roger, por que vocês tocaram essa música para a Duda entrar? Pô, du, 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 da, da, da. Vai ser capaço. Aliás, olha, só temos uma comediante também hoje no bar. Tá bem querido. Como é que tá, Ju, querido? Tudo bom? Comediante vem visitar a gente. Fica no bar aí. Pode ir beber, tem bebida aí. Obrigada, já tô abastecida já. Vai anotando, Juliana. Vamos cobrar dela, tá? Pode deixar. Ela não é do elenco, ela tem que pagar. Ah, boa. Ô, Duda, você tá bem? Ah, eu tô, tô muito feliz de estar aqui. Linda! A gente também tá. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Ô, Duda, você é muito nova e já tem muito sucesso, né? Com 16 anos, com 15 anos você entrou no Instagram. Sim, os pais não me deixavam criar Instagram, né? Até os meus 15. E aí eu fiz uma festa de 15 anos, eu tava na moda, né? Tipo, hashtag, aí você bota as iniciais. DR, Duda, Reis, 15. Eu falei, gente, todo mundo vai querer postar, deixa eu criar. Ah, e aí eu criei. Você criou por causa da sua festa. Por causa da minha festa. Aí eu comecei a postar os bastidores, assim, em uma semana a gente tinha mais de 20 mil seguidores. Em uma semana, 20 mil seguidores. Uma loucura. E depois, com 16 anos, você já tinha mais de um milhão de seguidores. Aí depois... Porque assim, eu sou do... Quanto você tem hoje? Tenho 21. 21. Eu sou do interior do Rio e aí eu comecei aí todo final de semana pro Rio porque eu fazia teatro, né? Eu fazia Wolf Maia. E aí comecei a mostrar meu estilo de vida, minha vida, tudo. As pessoas começaram a acompanhar e quando eu vi já tinha mais de um milhão de pessoas. Quantos seguidores tem hoje? Hoje eu tô com 9.9. Praticamente 10 milhões de seguidores. Você ganha uma grana com o Instagram. É. Uma coisa legal aí. Quem te segue? Te segue por quê? Eu acho que por... Depende. É muito complexo você... Por exemplo, eu. Eu tenho também, sei lá, eu tenho também meus milhões de seguidores no Instagram. E as pessoas me seguem por um motivo. Pra me xingar. Tá. Então, eu ia falar que tem... E pra me odiar. Eu sou seguido basicamente. E pra ver ali se tem brecha pra processar. O Danilo falou de carro. Eu tenho um carro, vou processar. Não gostei. É você. Quem te segue tá buscando o quê? É que eu acho que... Então, você nunca pode ser unânime. Só que no caso você foi, mas o programa é assim, você faz o que você quiser. É, mas assim, você não pode ser unânime. Eu acho que depende. Tem gente que me segue porque gosta de ver meu estilo de vida. Tem gente que me segue porque quer ver alguma dica de moda. Tem gente que me segue porque, sei lá, quer me ouvir conversando sobre... Algumas coisas que eu converso sobre, algumas pautas, enfim. Quem te segue mais é homem ou mulher? Mais mulher. Mais mulher. As mulheres gostam de te seguir provavelmente pra ver. Ah, a Duda é tão bonita. Ela usa um brinco tão bonito. Qual que é esse batom da Duda? Porque eu quero ser bonita igual ela. Você sabia que mulher... Esse mercado de influenciador é muito maior pra mulher. Porque eu acho que a mulher... Não, isso é uma coisa que eu... Consome a mulher pra ver. Não é verdade? É, e assim, eu posto minha vida. As pessoas vão se identificando. Mas também não é só isso, sabe? Eu não vou só postar moda e dica. Eu falo sobre várias coisas também que eu considero importantes, enfim. Sempre em pró da mulher. Os homens que te seguem. Te seguem porque você é bonita e quer ficar te vendo? Tão. Tem de tudo? Sei, acho que tem de tudo. Tipo, eu recebo uns directs assim. Todo dia eu recebo pedido de casamento. Ah, tem essa? Tem. As pessoas, elas falam assim pra mim. Ai, Duda, vende pra mim uma pack do seu pé. Eu falo, gente, curioso que era coisa feia. Do seu pé? Do meu pé. Quanto? Quanto que eles oferecem? Então, a gente pode... Ah, não vou mostrar meu pé. Não, não vou pedir pra você mostrar. Aliás, porque se alguém quiser ver, que pague. Você tem um uniforme de pé? Tá doido, não tem, não. Faz um uniforme de pé, só de pé. Gente, o que vocês acham de vocês comprarem o pé do Danilo? Que ele tá falando tanto de pé. Ele vai vender o pé aqui do pauzinho. Você vende? Eu vendo. Eu vendo. Quem quiser... Hã? Quem quer foto... Ai, gente, mas espera. Quem quer foto... Ele tem gonorreia no pé. Oh, tá bom. É, mas olha só, você falou uma coisa que eu achei interessante. Pessoas que nunca te conheceram, que só te viram no Instagram, mandam DM falando, casa comigo. Ah, várias pessoas. Eu queria ter a autoestima dessas pessoas, porque, veja bem, eu nunca conversei com a Duda. A Duda não me conhece, mas vou mandar uma DM, vai que ela aceita. Só falta o pedido, né? Só falta o pedido. Vai que ela vê minha foto e fala, claro, vou casar. O não já tem, né? Isso é, bro. O não já tem. Você é idiota? Ai, gente, que não.